1, 2, 3, 4 Eu já não sei mais o que faço com meu coração Já não tenho mais o controle da situação Todos os caminhos que eu sigo me levam a você Repete Quanto mais tempo fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo os meus instintos, medo de sofrer Lindo! Galera, esse é o Felipe, que está fazendo aula com a gente de violão Mas agora ele vai cantar uma aqui pra gente Vamos lá, Felipe? Vamos lá Você é especial É que deu a vida, destruiu a forma Não tem novo em mal Você ainda não perdeu Você não apoia, você é alguém do coração de Deus 1, 2, 3, 4 Eu já não sei mais o que faço com meu coração Já não tenho mais o controle da situação Todos os caminhos que eu sigo me levam a você Repete Quanto mais tempo fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo os meus instintos, medo de sofrer Lindo! Vamos lá! E aí E aí E aí Obrigado.